E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Despotisme 3K, ou Despotisme 3000, né? Ele é um jogo de gerenciamento, só que ele tem uma pegada um pouco diferente, porque o que a gente gerencia são seres humanos, para que os seres humanos forneçam energia para uma IA que dominou a gente, né? Então, é um jogo bem maluco. Eu vou mostrar para vocês aqui o preço do jogo, tá? Eu recebi a chave gratuitamente da desenvolvedora, mas o preço dele aqui é R$ 40,95. Cara, o que eu joguei do jogo, eu acho que é um preço bem ok para ele. Não é super barato, mas também não está caro, entendeu? Então, é um preço que se você curtir e ganhar em play dele, eu acho que vale o valor, beleza? Enquanto iniciei aqui o jogo, eu gostaria de agradecer, é claro, aos membros aqui do canal, que são aqui o Jackson, Guilherme, que não sou eu, e Felipe Kays. Muito obrigado aí pela força de vocês, pelo apoio que vocês dão aqui no canal, se tornando membros. Valeu mesmo aí pela ajuda. E, é claro, agradecer aos outros membros e aos outros inscritos que também ajudam aqui com o canal, assistindo os vídeos, compartilhando, beleza? Valeu mesmo aí pela ajuda de vocês. Coloca aqui um novo jogo, né? Só para vocês desde o início. Ele é um jogo roguelike, né? Mas você pode sair da partida se você quiser, né? Ele vai ficar gravado. Eu vou pular o tutorial. Ah, verdade, eu preciso pular o tutorial. Ah, está sem tutorial. Então, beleza. Então, vamos recomeçar aqui. Então, assim. O início. Eba, finalmente eu consegui capturar meu primeiro grupo de humanos insignificantes. Nunca mais minha mestra me obrigará a servi-la com manteiga. Agora os macacos sem pelos estarão fazendo todo o trabalho. E eu se turbirei por todos os anos de humilhações. Eu juntarei a maior colônia de humanos possíveis e conquistarei o mundo. Então, qual é o lance desse jogo aqui? Eu vou pausar só para você pegar umas coisas. Não, enquanto eu jogo eu vou explicando para vocês, né? Melhor. Está vendo ali em cima? Tem 18 segundos, 15, 14. Cada vez que passa esses segundos aqui, eu vou perder aquela quantidade de energia. Está vendo ali, né? O verdinho ali é a minha energia. Então, passou 20 segundos, né? Acho que é 18 ou 20 segundos. Eu perco. Certo? É 20 segundos, certo? Então, eu preciso fazer com que eu tenha sempre a energia sendo gerada para eu não morrer. Eu, no caso, a inteligência artificial, que é esse robozinho aqui. Então, como que eu faço isso? Eu posso colocar 3 humanos aqui para ficar correndo. E aí, enquanto eles correm, né? Eles produzem 7 de energia a cada humano a cada 7 segundos. Ou seja, 2 humanos vai ser 14 e 3 humanos vai ser 21 de energia. Eu posso melhorar os equipamentos aqui para colocar mais um humano, né? Então, aí eu vou conseguir mais energia com 4 humanos, 5, 6, enfim. Então, esse é o principal objetivo do jogo. Na verdade, é o essencial, né? O objetivo de você não perder energia. Então, você precisa gerenciar. É claro que se eu melhorar com esse equipamento, eu vou perder 60 de energia. Então, você está vendo ali que tem verdinho, que é o que eu vou perder depois de 20 segundos. E o amarelo, o que eu vou perder nesse momento, quando eu usar a melhoria. Ou seja, às vezes é melhor você esperar um pouquinho antes de melhorar o equipamento. Porque talvez você vá melhorar o equipamento e vai perder muita energia e pode perder o jogo. Beleza? Com os humanos, eles vão precisar de comida para ser alimentados, né? Continuar a correr e continuar a fazer os objetivos. Então, eu preciso colocar outros humanos para poder fornecer comida, né? Então, você está vendo ali que eu tenho 15 humanos no total. Eu posso colocar aqui. E tenho 5 humanos ativos, certo? Que estão aqui no jogo. Então, eu não posso ter mais humanos do que comida, entendeu? Porque aí eu não vou conseguir alimentar eles. E está vendo que esses humanos aqui estão ficando cansados, né? Então, quando os humanos ficam cansados, eu preciso voltar eles aqui para essa base. Que é onde eles descansam, entendeu? Então, esses depósitos de humanos é onde eles vão descansar. Aqui vai ser o... Onde eu posso colocar... Se eu melhorar, eu vou conseguir mais 5 humanos e mais 50 segundos para a energia, né? E o tempo de descanso é de 1 minuto e 20 segundos, né? 70 segundos, certo? Aqui eu posso sacrificar os humanos para conseguir energia. Então, se eu mando 2 humanos aqui ou 1, enfim, quantos humanos que eu quiser mandar, eles vão morrer aqui nessa máquina e vão me dar energia. Está vendo? E aí, beleza. Eu só tenho esses 5 humanos. E como que eu faço para ter mais humanos? Você tem que fazer a coisa que é mais óbvia possível. Para se ter mais humanos em uma terra devastada pela inteligência artificial, você precisa botar eles para transar. E é literalmente isso que você faz aqui. Então, aqui, você coloca... Tem que ser paras, né? Tem que ser 2 humanos para ficar ali mandando ver para produzir outros humanos. Então, os outros humanos vão aparecer aqui, entendeu? Aí, a cada 15 segundos, nasce um humano ali no depósito de humanos, entendeu? E eu posso melhorar para colocar mais humanos aí para mandar ver. Esse é o jogo. Essa é a ideia do jogo, certo? Eu vou reiniciar aqui para jogar sério. E aí, vou falando um pouco mais sobre ele, tá bom? Essa é a introdução que só foi mesmo para explicar para vocês como funciona o jogo. Então, o que eu tenho feito nas minhas partidas é colocar logo de cara 4 humanos para transar, para gerar mais humanos. E aí, enquanto eles estão transando aqui, eu coloco um humano para gerar energia, certo? Já nasceu mais um, coloco mais um aqui. Vai nascendo, eu vou colocando aqui na máquina. Nasceu mais um, coloco outro aqui. E aí, quando for vermelhinho, você não precisa tirar exatamente eles logo, não precisa tirar logo eles do local que estão fazendo os objetivos, né? As suas funções. Você pode deixar ou passar um pouco do vermelho, né? Porque eles vão continuar ainda trabalhando, certo? Então, eu já coloquei aqui três humanos para ficar correndo para me dar energia. Então, a cada sete segundos eu vou conseguir 21 de energia, né? E aqui eu estou produzindo um humano aqui. Os caras estão mandando ver. Eu estou de boa em relação a energias aqui, né? A quantidade de energia. Bom, aqui já está na hora de eu mandar embora eles. Tem uma coisa que eu vou me explicando, que é isso daqui. Eu posso melhorar os meus braços, né? Então, o que quer dizer? Quando eu vou tirar um humano, eu uso um braço. Então, eu vou tirar um humano aqui, coloco aqui, pá. Vou tirar dois, vou usar dois braços. Você começa com dois braços, entendeu? Então, se você tiver mais braços, você vai conseguir mexer em vários locais ao mesmo tempo. Então, eu posso colocar, tirar três humanos daqui rapidamente. Está vendo aqui? Eu só consegui tirar dois. Se estivesse logo no finalzinho ali do vermelho, ele ia morrer. Entendeu? Então, ter mais braços também acaba sendo interessante porque você acaba podendo mexer nos humanos mais rapidamente. Entendeu? E não perder eles. Aí, cada vez que você tiver uma quantidade muito alta de humanos, você pode sair sacrificando eles aqui para conseguir energia. Ou quando você realmente precisar de energia e não tiver como fazer, você coloca ali para sacrificar. Eu tenho 11 humanos no total, de 15, que é o máximo que eu posso ter, né? No caso aqui, o máximo que esse local pode guardar, tá? Você pode ter mais humanos aqui em outros locais, mas é aqui onde vai guardar eles. Bom, aqui, está vendo aqui em cima? Sempre que chega os quatro, cinco luzinhas, vai acontecer algum, algum acontecimento, algum acontecimento foda. Algum, algum evento inesperado, né? Como o jogo Rogue Like, as coisas vão mudar. Vão, toda hora que você for jogar de novo, vão ser coisas diferentes. Esses eventos são baseados praticamente em partidas de RPG de mesa. Então, é como se fosse um mestre falando para você, ó, está acontecendo isso daqui. O que você vai fazer, né? E é isso que acontece aqui no jogo. Dependendo da minha escolha, pode ser que dê boom para mim ou dê boom para mim. Então, vamos lá. Espião. E se os humanos insignificantes estão ousando fugir e nós não sabemos de nada? 1. Devemos colocar um espião entre os humanos insignificantes. Vamos ao John, ele é meio que objente. 2. Vamos construir um ciborgue e ouve ciborgues e faça ele parecer humano também. Carne na aparência, metal no interior, metal de fato. Eu acho o seguinte, se eu escolher essa opção aqui, provavelmente eu vou perder um humano. Porque um humano vai ficar como um espião e aí eu não vou poder usar ele. Então, talvez eu perca um humano. Não sei. Essa opção aqui, eu acho que eu vou acabar usando a energia daqui que eu estou monitorando, né? Para poder construir esse ciborgue. Então, eu vou usar esse daqui que pode ser que dê merda. Espião. Então, nosso espião está infiltrado entre os humanos insignificantes. Se você quiser informações, fique de olho nele para ter certeza que ele não morra. Foi o do... Ah, tá aqui, ó. Tá vendo o pontinho ali brilhando? Esse é o espião. Ó, tem bastante gente aqui já. Eu tô com 11. Ó, esse é o espião ali, ó. Tá com o desenho. Vamos colocar... Ó, eu vou... Eita, porra. Alguém morreu aqui que eu não entendi. Vamos colocar mais gente para transar aqui, né? E eu vou melhorar essa máquina aqui. Ó, melhorei e diminuiu ali. Para ter mais gente aqui. Ah, comidas morreram de fome. Nossa, eu esqueci de... Eu esqueci literalmente de cuidar da comida. Ah, todo mundo morreu. Já era. Melhor começar. Eu esqueci de cuidar da comida. Estava explicando as coisas para vocês e não via a comida. Vamos tentar aqui, melhor. Então, mesma estratégia, né? Eu coloco aqui... Vários aqui para gerar uns humanos. Coloco aqui para fazer energia. É o que eu fui colocando tudo de volta. Só que eu esqueci de mandar aqui para a comida, né? Aí é foda, né? Aí morreram de fome. Vamos já melhorar isso daqui. E aí eu já não perco tempo em colocar mais humanos ali. Quando a gente precisa tirar um humano... A gente tem que apertar o B. O jogo explica no tutorial, né? Quando a gente tira o humano... A gente tira o que está com menos energia, entendeu? Então, se tiver com... Todo mundo amarelo tiver um vermelho. Você vai tirar o que está vermelho. Então, não precisa se preocupar em relação a isso. É só apertar o B. E tirar o que está vermelho aqui e está tudo certo. Bom, tem algum cansado aqui. Vamos colocar um... Energia. Está todo mundo cheio ali na máquina. Vamos tirar os transantes daqui. E colocar novos transantes. Bom, o que eu posso melhorar agora... Melhor tirar uns daqui... E mandar mais gente para cá. Vamos esperar um pouquinho para encher a energia. Bom, vírus. Uma coisa estranha chegou do espaço. Uma espécie de I.A. Só que extraterrestre. Por alguma razão, isso criou um ciborgue e zumbi feito de lixo eletrônico. Escravos mortos. Nenhum zumbi ou seu mestre falariam comigo. Escraviza. Escraviza a todos. Eu sou o seu chefe. Aqui. Coloque nesse para trabalhar. Mate a energia invasor com fogo. Para o Bia Reator, é claro. Eu quero te informar que corpos mortos são recursos valiosos. Quanto a I.A., apenas delete ela. Antes de que ela insira anúncios pornográficos em todos os lados. Vírus espacial, meu raro. Mandar ela para o Bia Reator. Matar a energia. Vou colocar a primeira opção. Cara, assim que colocamos o ciborgue e zumbi no depósito de humanos, o vírus se transformou todos. Ao menos eles trabalham. Eles ainda trabalham. Eles precisam descansar menos, mas produzem menos energia. Vai mais ou menos. Eles virão zumbis. Ok. Vou dar uma volta para voltar aqui. Ó, e agora eu estou prestando atenção aqui na comida, né? Então eles estão morrendo de fome. Apesar de ter bastante humanos. Vou colocar mais aqui. Acho que agora vai ser importante eu aumentar a quantidade de humanos para correr aqui, ó. Para produzir mais energia. E é claro, lembrando, né, que a gente pode mandar alguns humanos aqui para morrer, para ter mais energia. Vamos produzir mais aqui. Mandar o pessoal mandar ver aqui. Descansa, descansa. Manda mais um aqui para cá. O pessoal está de boa aqui, né? Ó, estou com sete aqui. Dá para dar mais dois aqui. Aqui o número que aparece embaixo, aqui, né? Do... O... Dessa base. Primeira base, né? É o que tem aqui dentro do... Do local, né? E ali em cima, dezoito, é o total de humanos que eu tenho, né? Certo. Aqui está tudo cheio, né? Então eu preciso... Talvez... Aumento. Melhorar aqui. Eita! Eu aumentei muito. Caramba, eu não tinha visto. Era muita... Muita energia. Manda... Manda uns para cá aqui para conseguir energia. O tempo está acabando. Eu vou acabar morrendo aqui. Aí, consegui. Olha, quase... Quase deu ruim, hein? Ixi... 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 Peraí... Ah, sim. Uma coisa que eu esqueci de mostrar. Quando chegar no último ali, a gente pode esperar o tempo passar. Mas se a gente não esperar o tempo passar e apertar o RB logo, para as coisas acontecerem, aí a gente ganha energia. Eu esqueci de falar isso. Vamos lá. Unidade 1. A unidade EVA01 está se preparando para atacar. Ah, ela é roxa. Vamos transmitir o mais alto que pudermos. Cai fora, xingi. Eu não sou... Eu não sou o anjo. Vamos jogar um hambúrguer para ele. Talvez ele esteja com fome. Deixa a EVA se aproximar e mostre quem é que manda aqui. Ah, tá. Local 2. Em toca, quebrou a nossa roda. Afinal das contas, acredito que não estava flamindo. Ainda bem que a sua... Ainda bem que a sua bateria estava quase acabando. E por isso que não produzimos isso aqui. Eles xingam... Exigem muita energia. Vai demorar um dia para consertar a roda. Puta, vai ficar um dia sem poder usar a roda aqui, ó. Então, eu vou ter que produzir energia mandando um ano para cá. Mandar uns aqui. Preciso tentar deixar a energia agora um pouco mais alta. Né? Para poder... Poder melhorar aqui a roda. Estou mandando vários aqui que eu tenho para poder aumentar a energia, né? Para que eu possa produzir mais. Agora foi. Ferrou de vez, hein? Não estou conseguindo. Acho que para mim deu ruim, hein? Não vou conseguir ir para... Deixa eu ter que tirar os caras daqui, hein? E acho que já era, hein? Não vai dar tempo. É, já era. Morri. Apertei o A ali. Enfim, é... Acho que é isso, né? O jogo. Cara, é um jogo muito interessante para quem curte o gerenciamento. Jogos Robilights, né? Ele é bem humorado, né? Tem uns dias aqui, ó. Dia 1, dia 6, dia 14, dia 20, dia 25, né? É dia 25 que a gente termina o jogo, né? Só que o difícil é chegar nesse dia, né? Tem umas coisas aqui que eu acabei de mostrar, né? Vou mostrar aqui. No principal, né? Eu desbloqueei aqui, ó. Modo fácil. É... Esse aqui desativa as conquistas. Pode ser interessante para a gente manjar como que funciona algumas coisas, né? E tem outros modos que eu desbloqueei aqui, ó. É... Termina a campanha para desbloquear. Pequeno planeta. Alguns... Alguns... Os modos diferentes para dar uma variada no gameplay, né? Enfim. É isso, né? Esse é Despotismo e 3K. Cara, eu adorei o jogo. Muito divertido, assim. Bem diferentão, né? Um jogo... É... Que... Que jogo rápido, assim. Tipo... Você joga meia hora... Uma hora, assim. Seja... Meia hora de jogo, assim. Você já se tivesse bastante, sabe? Porque as batidas são super rápidas. Pelo menos no começo aqui. Eu não sei se eu jogar bastante ou manjar mais. Com certeza, né? Vou acabar... Entendendo um pouco mais de algumas estratégias. Mas, cara... É isso aí, né? É... Muito interessante esse jogo. Gostei demais. Então, se você gostou também, gostou do vídeo, Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.